Ô, jefim, minha mina chegou em mim, né, e falou assim, ô, meu amor, ela chamou de meu amor, que que cê acha de nós colar lá em São Paulo e tal, dar uns cortes, comprar umas becas novas? Eu falei, uai, ideia boa demais, vacaiada, bora lá, uai. Jefim do céu, não deu tempo, nem deu descer naquela tal de 25 de março, a rota já chegou, doido. Ô, eu não quis saber de nada, não, jogou nós dois no chão, começou a pisar na minha cabeça e tudo. Ô, ele pisou no meu queixo, assim, apertava no asfalto, que eu falava pra você, velho. Eu pensei, agora eu vou morrer esse troncado, doido. Não ia deixar, eu vou falar nada, não, com muito custo, ele levantou, eu sim pro fundo da casa e falou, senhor doido, cê trabalha pra quem? Eu falei, pra facção, já é fim de Deus. Fizou, arrumou o fuzil na boca do meu estômago, que eu pedi a fala na hora, e o outro começou a me dar chute, aí eu levantei, eu falei, pra que cê tá fazendo isso, uai, que que eu falei demais? Ele falou, cê é faccionado, doido. Eu falei, o quê? Eu não sei o que cê tá falando, uai, não, uai, cê falou que trabalha pra facção. Eu falei, facção é costura, doido, lá em Goiás, nós faz facção, uai, costurar. Aí, cê vê, o cara nem pergunta direito, nem dá pra explicar, uai. Eu não vou em São Paulo mais, não, véi, cê é doido. Acaba, cê é vergonha. Uai! 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 Uai!